O mercado de cloud está extremamente competitivo no Brasil. Nós temos as nuvens públicas cada vez mais fortes, nós temos as nuvens privadas. Como que a GW Cloud está se posicionando para ser uma das líderes no desenvolvimento de serviço de nuvem no Brasil? Bom, primeiro, prazer falar com vocês, Ana. Então, primeiro, eu queria mencionar que a GW Cloud sempre se posiciona de uma forma de olhar para a transformação digital, sempre olhar para a parte de inovação, então hoje a GW tem uma área muito sólida na área de inovação e busca sempre investir em tecnologia, em P&D, pesquisa e desenvolvimento, então a gente está muito antenado com o mercado e a gente tem muita noção realmente do que tem acontecido. Então, no mercado brasileiro hoje, a gente sabe que a tecnologia está cada dia mais presente, acho que eu não preciso nem mencionar a questão principalmente da pandemia, recentemente o que aconteceu, que deu realmente um boom, acho que todo mundo comenta aí esse fato, é o que tem acontecido, e isso alavancou muito essa área de tecnologia, principalmente a parte de computação em nuvem, então a gente entende que o mercado está muito aquecido e a GW tem se posicionado muito em relação a isso, em procurar soluções, em procurar parcerias que venham e que agreguem ao nosso portfólio de soluções. Qual é a principal demanda que chega a GW Cloud quando a gente fala dessa jornada da transformação digital para o uso da nuvem? Quando o pessoal vem procurando pela modernização, por olha, eu quero ir para a nuvem, muitas das vezes é uma dificuldade extrema em fazer toda a gestão dos ambientes, gestão de equipamentos, então hoje você tem ali uma infraestrutura, um data center dentro de casa, você tem que fazer desde a gestão de energia desse ambiente até a gestão de sistemas, a escalabilidade, então, poxa, a gente está aí na época da Black Friday, então surgiu a Black Friday, eu preciso comprar equipamento e colocar, então isso é um problema muito recorrente de empresas que não usam serviço de nuvem, que vem atrás da gente procurar pela modernização, fala, olha, eu quero, eu não consigo mais fazer esse tipo de gestão, então vem em busca dessa modernização. Quando a gente está falando dessa modernização, João, a gente sabe que a GW Cloud acaba de anunciar uma parceria com a CloudBolt, que é uma empresa norte-americana especializada em gerenciamento de nuvens híbridas, qual é o impacto dessa parceria para os clientes da GW Cloud no Brasil? Bom, perfeito, para isso é importante a gente entender essa questão da transformação digital, porque quando a gente fala ali do uso da nuvem, os principais aspectos que essas empresas enfrentam quando começam a utilizar a nuvem, é importante a gente entender que a nuvem veio realmente para mudar esse paradigma, só que o uso da nuvem, ela traz alguns desafios para essas empresas, desde a parte de governança, de gestão ali da migração, dessa jornada para a nuvem, de fazer toda a parte de otimização de custos. Então, a gente enxergou nessa parceria com a CloudBolt a solução que vem para atender justamente essas demandas. Então, a empresa que usa a nuvem hoje, ela tem várias opções no mercado, então ela não usa uma nuvem, ela usa várias. Então, a partir desse momento, uma solução como a da CloudBolt, ela provê desde a parte de governança, da gestão de custo e consumo, visibilidade, forecasting, ela faz a comparativo entre nuvens. Então, para essas empresas, não somente o uso da nuvem, elas precisam também de uma ferramenta que os auxilie nessa governança, porque utilizar a nuvem de forma incorreta pode ser até pior do que estar em um ambiente com prêmio, que você vai gastar mais, você não sabe o que tem consumido, e uma ferramenta dessa te dá essa visibilidade. Então, a GW enxergou na CloudBolt essa ferramenta para atender o mercado brasileiro, com todo o aspecto ali dos principais funcionalidades do Gartner, por exemplo, e ela atende a 100% desses itens, e ela oferece um item que é um diferencial muito forte para o mercado brasileiro, que é a extensibilidade, que a gente sabe que por questões de compliance dos órgãos governamentais, principalmente, existem itens de requisito que nem sempre estão de acordo com o que é uma gestão. Então, ela oferece uma opção para que a empresa faça essa atualização e esses ajustes. Então, a gente viu como realmente um parceiro muito estratégico e que veio para agregar muito o nosso portfólio. Alexandre, o que significa para a CloudBolt ter essa parceria com a GW Cloud? No meu ponto de vista, a parte mais interessante da parceria é que eu tenho um parceiro que acredita na mesma coisa que eu acredito, que não está aqui para vender shellware. O negócio não é empurrar um produto, é resolver um problema de verdade para um público de verdade, é atender uma necessidade real do mercado brasileiro. A ideia de que a nuvem é o grande catalista de inovação é real, mas a ideia de nuvem como orquestrador funciona dentro daquela nuvem. O que precisa é um orquestrador de orquestradores. Aquela parte mais abstrata que faz com que você trete qualquer nuvem, qualquer questão legada, que também existe muito. Não adianta falar de migração para a nuvem sem entender a realidade de que toda empresa tem aquele serviço, aquela coisa bem definida deles, aquela máquina embaixo da mesa do Zequinha que ninguém mexe, mas funciona e faz parte. Ainda tem que funcionar, ainda tem que interagir com tudo que é moderno, com tudo que é novo. Então, a percepção de que é uma jornada e é uma questão multitool, uma questão de processo e de um gerenciamento que vai muito além de ferramentas. O fato de que a GW Cloud entende e valida esse sentimento é o que faz para mim a parceria ser perfeita. É uma questão de fit. Alexandre, quando a gente fala você é brasileiro, mas a sua empresa está sediada nos Estados Unidos, por que essa atenção ao mercado brasileiro? E essa aliança com a GW Cloud é esse caminho de você chegar aqui no Brasil? Porque a questão da Cloud, a questão desse caminho que todas as empresas passam, a ideia de ser o uso ou a aplicação de melhores práticas no caminho para a nuvem híbrida, eu vejo o errado. Então, o mercado que está fazendo essa jornada agora, o mercado que de fato o momento é esse, a ideia de fazer certo da primeira vez eu acho que é realmente o que faz ser tão atrativo. Sem contar que o tamanho do mercado. O Brasil é uma economia gigante, a América Latina inteira vira para o Brasil e vê os trends e vê o que está acontecendo. Então, qualquer empresa multinacional quer, precisa de uma presença na região. do mercado. É